Ano Novo é a recontagem de 365 dias dos anos de nossa vida, da qual temos apenas conhecimento do início. Podemos aproveitar essa oportunidade para nos dar a chance de novos recomeços, para resetar, fazer um backup e organizar o que vale a pena manter e liberar, deixar aí, aquilo que não serve, não faz mais sentido em nossas vidas. Isto se aplica não apenas para bens materiais, mas especialmente sentimentos, pensamentos, crenças, memórias que estão entulhadas no nosso subconsciente. Aqui é Renata Rocha e eu limpo em mim, com gotas de ovário, as memórias que compartilho com você. Te amo, sou grata. Faça o que ama ou ame o que faz. Feliz Ano Novo! Volte sempre aqui e continue brilhando. Até já!